Música O teu dinheiro que deixei de te amar É por mim te amo O teu dinheiro que eu não quero mais você É por mim te quero Eu tenho o dinheiro que te abarra o coração E vou pensar que eu sou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser Chegou de perder o dia Música Eu preciso assim Que eu sou em suas mãos E vou pensar que eu sou em suas mãos E vou pensar que eu sou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser Eu preciso assim Que eu sou em suas mãos E vou pensar que eu sou em suas mãos E vou pensar que eu sou em suas mãos Eu preciso assim Chegou de vida Que eu sou em suas mãos Eu preciso no seu pé Eu preciso no meu pé Eu preciso no meu pé É você Chegou de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, diz que é saudade E ainda você pensa bem Diz que é verdade, diz que é saudade E ainda você quer viver Pra mim Diz que é verdade, diz que é saudade E eu aqui, nesta solidão Fecho o ar e alegro aqui, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Vamos para sentir seu cheiro, vamos para sentir seu gosto Vamos para sentir seu beijo, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o seu desejo E eu aqui, sem o seu abraço Vamos para sentir seu amor E eu aqui, sem o seu abraço E eu aqui, sem o seu abraço Quando você chegar Eu aqui, sem o seu abraço Quero ser amor E o seu todo Como você Quando a saudade sair Veja a carinha A demoração Contemporal Que amor E eu aqui, sem o seu abraço